M&M Shopping sempre com muitas ofertas pra você, principalmente pra esse calor. Eu sei que você precisa de um ventilador, se você já tem, você precisa de mais e o Júnior tem promoção, né Júnior? Ventilador a 115 reais. E ele tá aí no pedestal prontinho pra você levar pra todos os lugares. Pras crianças, você sabe que a Peppa Pig tá em alta. O que que tem aqui, Júnior? Maleta de cabeleireiro a 74,90. Falando em cabeleireiro, tem aqui um secador de cabelos incrível com 1.400 watts da Philips. Qual que é o preço dele, Júnior? 65 reais. Não perca tempo, vem aqui na M&M Shopping e lembrando que eles tem toda aqui uma assistência técnica também, né Júnior? Assistência técnica de microcomputador, notebook, tablet, só trazer a gente olha na hora. Olha só, aqui é incrível, completa, uma loja completa pra você, assistência técnica, loja, tudo que você quiser. Não perca tempo em ver, qual que é o endereço? Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3.484. Telefone? 4965 2727. M&M Shopping pra você. Vem pra cá.